É muita fé, é muita fé, é muita fé. Não dá certo, o jovem gosta disso. Ei, cadê o que tu falou? O helicóptero já passou, agora ele vai voltar. Pessoal, tá vendo a cidade? Olha o estado, Jorge, ali tudo de branco. Caraca, tem uma festa. Aí, quando ele... Que a plantinha desceu, lá, a original, né? Aí, faz uma fila de fadas. Os fadas em beijão, né? Olha, olha, Santinho, olha que lindo. Tá vendo, eu acho? Eu tô vendo a torre. Não, olha, vou te mostrar a Santinha. Ali, olha, ali, na luz, ali, na luz, ali.